Agora em Brasília, 8h42, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, suspende esta sessão deliberativa em que o plenário da Câmara dos Deputados chegou a aprovar duas PECs em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição que trata do piso salarial nacional da enfermagem e também a proposta de emenda à Constituição que trata do estado de emergência. A PEC do estado de emergência foi aprovada em primeiro turno, logo em seguida o presidente da Câmara deu início à análise dos destaques, anunciou o primeiro destaque apresentado pelo PT, a primeira tentativa de alterar o texto base da PEC que havia sido aprovado pouco antes. O PT chegou a apresentar os seus argumentos favoráveis a esse destaque, que o deputado Cristino Áureo do Progressistas contestou, rebateu esse destaque, mas então o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, decidiu suspender esta sessão por conta dos problemas técnicos que aconteceram agora há pouco, que retardaram a votação da proposta de emenda à Constituição em segundo turno. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, reclamou que deputados que não estavam presentes aqui na Câmara não estavam conseguindo votar de forma remota e chamou a Polícia Federal para que faça uma apuração rigorosa do que que aconteceu, porque o sistema não estava funcionando, o Infoleg, o sistema que permite a votação de forma remota. Como eu disse, as duas PECs foram aprovadas em primeiro turno e o deputado Arthur Lira convocou uma nova sessão, na verdade ele suspendeu esta sessão, então a sessão será retomada amanhã de manhã. A PEC do Estado de Emergência cria o Estado de Emergência até o fim do ano para viabilizar a ampliação de benefícios sociais e econômicos. Institui esse Estado de Emergência até o dia 31 de dezembro deste ano para viabilizar gastos em ano eleitoral, o que é vedado pela legislação, e contornar exigências legais e da Constituição quanto ao teto de gastos previsto na Emenda Constitucional nº 95. Essa PEC do Estado de Emergência permite ao governo gastar por fora do teto de gastos mais R$ 41 bilhões até o final do ano para aumentar benefícios sociais, conceder ajuda financeira a caminhoneiros e taxistas, ampliar a compra de alimentos para pessoas de baixa renda e também diminuir tributos do etanol. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, ainda está aqui no plenário, está saindo. Você que nos acompanha pela TV Câmara pode observar, cercado por vários deputados e deputadas, a oposição contestou a decisão que ele tomou de suspender a sessão e retomá-la somente amanhã, alegando que o regimento só prevê a suspensão por uma hora, que ele deveria então encerrar e convocar uma nova sessão para amanhã. O deputado Arthur Lira anunciou que a sessão está suspensa e que o painel será mantido. O painel eletrônico aqui do plenário indica a presença de 473 deputados e deputadas, inclusive foi essa presença relativamente alta confrontando com o quórum da votação que chamou a atenção do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Ultimamente, o regimento permite que os deputados e deputadas registrem presença no plenário e saiam do plenário. Podem ir até o gabinete, podem até viajar, podem se ausentar aqui da Câmara dos Deputados e votar de forma remota, desde que tenham registrado a presença no início da sessão. Vários deputados e deputadas não estavam mais presentes na sessão, ainda que tenham registrado a presença no início dos trabalhos e, por conta dessa impossibilidade técnica, o presidente da Câmara informou que a internet não estava funcionando aqui na Câmara. Esses deputados e deputadas que já não estavam mais na Câmara não conseguiam registrar o voto de forma remota. Por isso que, apesar de 467 deputados e deputadas na hora, o quórum de presença que apareceu no painel, apenas pouco menos de 400 haviam votado, tinham votado até então. Ou seja, cerca de 68 deputados e deputadas tinham registrado presença, mas não conseguiam votar. E, numa votação de proposta de emenda à Constituição, esse é um número muito alto. Isso interfere no resultado de uma votação. Lembrando que, para aprovar uma proposta de emenda à Constituição, são necessários pelo menos 308 votos favoráveis. Vamos ouvir a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania, de Santa Catarina. Ela que foi a relatora de uma outra proposta de emenda à Constituição, que também foi aprovada nesta sessão em primeiro turno. Essa PEC do piso salarial da enfermagem determina que uma lei federal instituirá pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, para o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e também a parteira. Esses pisos devem ser respeitados, observados por pessoas jurídicas de direito público, o governo, as prefeituras e também de direito privado, os hospitais, clínicas em geral. A deputada Carmen Zanotto foi a relatora dessa PEC, a PEC nº 11, e a nossa equipe de produção conversou com ela. Vamos ouvi-la. Deputada, qual que é a importância dessa inclusão do piso de forma constitucional na Constituição brasileira e de que forma que isso dá uma segurança, até para não gerar uma judicialização que era o que se esperava com a aprovação anterior do projeto? Bom, a própria Constituição já assegura que pela complexidade dos serviços pode ter um piso salarial, mas como houveram algumas discussões, nós solicitamos ao Senado Federal que a Casa de Origem, que apresentasse uma proposta de emenda constitucional, foi apresentada lá no dia 4 de maio, exatamente no dia que nós votamos aqui na Câmara o 2564, que é o projeto do piso nacional para os profissionais de enfermagem, enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras. E esta PEC 11, então, agora aprovada já no seu primeiro turno, com 425 votos sim, 7 não e uma abstenção, vai dar sim mais segurança e robustez jurídica para que não venhamos a enfrentar aí nenhum tipo de judicialização. Mas ainda falta a questão dos fundos constitucionais, né? Exatamente, o trabalho não vai se encerrar com a promulgação da PEC 11 nem com a sanção do projeto de lei 2564. Nós precisamos continuar a caminhada e a luta, defendemos isso desde o primeiro momento, desde que o projeto chegou do Senado Federal aqui na Câmara, no GT, que foi o grupo que constituiu e levantou qual seria o impacto financeiro. Nós também falávamos sobre a importância de termos fontes de financiamento. A Câmara aqui já aprovou na regulamentação dos jogos que esse projeto está no Senado, recursos para a área da saúde, que se ampliarmos de 4 para 12, vai fazer frente ao impacto tanto para os municípios quanto para os hospitais filantrópicos. Temos aqui na Câmara a desoneração da Folha para a rede prestadora de serviço privada, mas que presta serviços para o SUS ou não, porque 17 segmentos são desonerados, como a indústria calçadista, indústria têxtil, indústria de automóveis, porque não temos a folha desonerada da área da saúde. O CEFEM, que é a questão da mineração, a questão dos royalties do petróleo, o lucro das estatais e também o recurso dos fundos especiais que poderão ser utilizados para fazer frente ao piso nacional da enfermagem e também, como estamos discutindo a PEC 15, que essa proposta de emenda constitucional que trata do auxílio emergencial para os motoristas de caminhão, para o Vale Gás e para a ampliação do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, tem saldo dos recursos que estão sendo utilizados, então sobrou saldo nas contas da União e isso também poderia ser utilizado para fazer frente à implantação do piso. Basta agora a gente tomar a decisão após a aprovação e a promulgação da PEC e a sanção do projeto de lei de nos determinarmos e votarmos no plenário as fontes de financiamento. Ouvimos então a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, falando sobre essa proposta de emenda à Constituição nº 11, que trata do piso salarial nacional da enfermagem, essa PEC já foi aprovada no Senado, foi aprovada aqui na Câmara agora há pouco em primeiro turno e o segundo turno deve acontecer amanhã. Como também foi aprovada em primeiro turno a PEC nº 15, que trata do estado de emergência bastante polêmica, agora há pouco assim que teve início a votação dos destaques apresentados a essa PEC nº 15 para tentar alterar o texto base aprovado em primeiro turno, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, decidiu suspender a sessão anunciando que ela será retomada amanhã de manhã com a votação dos destaques. Essa decisão foi bastante criticada pela oposição, alegando que o regimento não prevê essa suspensão por tanto tempo, que a sessão só poderia ser suspensa por uma hora. E o presidente Arthur Lira alegou que era um caso excepcional, que a Polícia Federal está vindo aqui para a Câmara dos Deputados a fim de apurar problemas técnicos no sistema de internet que possibilita a votação remota por meio do sistema Infoleg. O deputado Bira do Pindaré, líder do PSB, ele que é do Maranhão, ainda está no plenário e vai conversar conosco. Boa noite, deputado. Boa noite, boa noite. Um prazer estar aqui falando com vocês. Deputado, essa decisão do presidente Arthur Lira de suspender a sessão retomando amanhã causou bastante contrariedade entre a oposição. É, porque é uma violação flagrante ao regimento da Casa. O artigo 70 é explícito. A suspensão não pode ultrapassar uma hora e, portanto, ele não pode manter um painel para o dia seguinte. É uma manobra, evidentemente, que nós não concordamos de maneira alguma. A votação estava transcorrendo aqui de maneira absolutamente normal. Estávamos enfrentando um destaque dentro do projeto de emenda constitucional e esse destaque tratava sobre o estado de emergência, que é outra inconstitucionalidade completa, porque não há nada que justifique o estado de emergência nesse momento e seria um casuísmo absurdo a aprovação do estado de emergência. Mas, de qualquer maneira, era um debate que estava sendo feito dentro do trâmite normal aqui do plenário e, de repente, houve essa suspensão. Evidentemente, certamente a mesa avaliou que não tinha voto suficiente para aprovar nesta noite e tenta essa manobra para tentar construir o número necessário que eles precisam para derrotar esse destaque que vai ser votado agora somente no dia seguinte. Nós vamos enfrentar essa questão regimental, vamos apresentar todos os recursos necessários, as questões de ordens possíveis para que seja respeitado o regimento. Nós queremos aqui fazer o debate e a oposição aqui costumeiramente perde todas as votações, porque nós somos franca minoria. Então, nós não compreendemos por que fazer uma manobra desse tamanho numa PEC que nós sabemos que tem um caráter completamente eleitoreiro e nós votamos, inclusive, a favor porque prevê o aumento do auxílio emergencial, do auxílio Brasil. Nós sempre fomos a favor do valor de R$ 600 e não íamos ser incoerentes nesse momento. Estamos sendo favoráveis, sendo favoráveis como sempre fomos. Agora, alertamos e denunciamos insistentemente que esta PEC, da forma que foi apresentada pelo governo, ela tem um caráter meramente eleitoreiro. Por quê? Porque ela termina no dia 31 de dezembro de 2022. Ela só é válida para este ano. Portanto, é absolutamente eleitoreiro. E nós temos destaques para melhorar o texto. Um deles é esta questão do estado de emergência e o outro destaque que nós temos é de fazer com que esta política seja permanente. Portanto, somos favoráveis aos R$ 600, mas queremos que esta política seja permanente. Portanto, certamente vamos ter um grande debate intenso no dia seguinte, amanhã, aqui nesse plenário. Deputado Bira do Pindaré, com relação à falha no sistema de internet aqui da Câmara, que nos atingiu, inclusive, claro, o nosso computador aqui, notebook, não estava mais ligado à internet. Eu só consegui contato com o resto da equipe pelo celular, que não estava ligado ao sistema que fornece internet para a Câmara. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, acionou a Polícia Federal para investigar suspeita de alguma fraude, alguma sabotagem. Nós concordamos plenamente com essa medida, achamos que deve investigar se há fraude, se há manipulação, se há algum tipo de boicote na internet aqui do plenário da Câmara e da Casa. Eu acho que é algo que deve ser investigado, porque é muito sério e nós não podemos concordar. Agora, isso não justifica que a gente viole o regimento. Não há essa excepcionalidade. O regimento não prevê esse tipo de situação. E nós estamos aqui para cumprir com o regimento. A oposição é obrigada a cumprir o regimento integralmente. A maioria também tem que fazer o mesmo, porque isso faz parte da regra democrática. De outra forma, é manipulação, é golpe, é decisão viciada e isso certamente não vai terminar bem, porque vai acabar na esfera judicial, no Supremo Tribunal Federal e compromete todas as decisões que a gente eventualmente tomar nessas circunstâncias como está sendo sendo apontada aqui pela condução da mesa diretora. Obrigado, deputado Bira do Pindaré, líder do PSB, ele que é do Maranhão, falando aqui em nome da oposição. Nós vamos conversar agora com a deputada Aline Sleutis, do PROS, do Paraná. Mas é que agora pela hora, 8h58, eu aviso você que nos acompanha pela Rádio Câmara, que agora você vai ouvir a voz do Brasil. E ao longo da programação da Rádio Câmara, da TV Câmara, você vai ter outras informações sobre esta sessão plenária da Câmara, em que foram aprovadas duas propostas de emenda à Constituição em primeiro turno. A PEC do Estado de Emergência e a PEC do Piso Salarial da Enfermagem. Essas duas PECs devem ser votadas amanhã, em segundo turno. Uma boa noite para você, continue acompanhando a programação da Rádio Câmara, você que nos acompanha pela Rádio Câmara. Você que nos acompanha pela TV Câmara, nós vamos agora conversar com a deputada Aline Sleutis, do PROS, do Paraná. Boa noite, deputada. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem, deputada. Foi meio confuso esse final da sessão, né? Foi confuso, mas é uma atitude acertada por parte do presidente Lira, que nós não podemos ficar aí com dúvidas em relação ao que está acontecendo, tanto aqui com o placar, com o sistema, com a questão de internet, e coincidência ou não, sempre quando tem matérias importantes, PECs ou debates acirrados, acontecem essas falhas. E se for apenas uma falha, excelente. Mas se houver algum interesse por trás disso, que nós tenhamos condições aí de apurar. Deputada, a proposta de amenda à Constituição que trata do estado de emergência, que era a grande polêmica dessa noite, a outra PEC, a PEC do piso da enfermagem, foi aprovada quase que por unanimidade, apenas com o voto contrário dos deputados do Partido Novo. Mas a PEC do estado de emergência é bastante criticada pela oposição com relação à inadequação do período para que esses aumentos dos benefícios sociais e econômicos sejam concedidos. O que a senhora acha disso, dessa crítica da oposição? Você veja, para mim a esquerda é uma piada. Primeiro eles tentam obstruir, depois falam mal de todas as iniciativas e tudo que está composto na PEC e depois orientam sim. Ora, tenham coragem então de dizer que a PEC é importante, que ela é positiva, que ela vem para solucionar problemas graves, principalmente dessa população vulnerável, mas não, bate-se no governo, questiona tudo, fala-se mal e depois na hora da orientação, para não ficar mal com a população que será beneficiada com todos esses benefícios, aí orienta sim. Então, no meu entender, é uma guerra simplesmente ideológica partidária, sempre querendo dizer que todas as iniciativas que o governo federal toma está errado e precisa ser emergencial sim, até mesmo porque todos esses benefícios que estão contemplados na PEC 15, elas precisam desse requisito emergencial para poder oferecer à população. O povo não pode mais esperar, não podemos mais esperar esse processo eleitoral acontecer para poder tomar algumas medidas. O combustível está caro, nós temos a dificuldade aí com o gás, o auxílio emergencial de R$ 400 para R$ 600 vai ser um alento para muitas famílias em vulnerabilidade, a questão do transporte para idoso, o auxílio para os caminhoneiros, então é emergência, isso aí precisa ser tomado hoje, muito maior do que problemas de bandeiras partidárias e ideológicas. Deputada, só mais uma pergunta com relação, voltando a falar do sistema que deu problema, nós também ficamos aqui incomunicáveis pelo sistema de internet da Câmara, somente pelo celular e pelo 4G, ou seja, não era pelo Wi-Fi aqui da Câmara. Isso vai ser apurado pela Polícia Federal, se foi intencional algum problema que surgiu, que impossibilitou e dificultou a votação no painel do plenário? Isso, exatamente. Vejam, nós temos hoje a possibilidade de dar a presença na casa e estamos nas comissões, na nossa gabinete, em reuniões ministeriais, fazendo alguma audiência e votando pelo sistema remoto. Com essa queda, impossibilitou que os deputados estivessem em outros lugares, todos foram chamados. Houve um trabalho muito grande por parte dos líderes, ligando, comunicando aos partidos, convocando os deputados que corressem aqui para o plenário para que pudessem emitir os seus votos, visto que o aplicativo não estava funcionando. Então, a gente precisa realmente, agora, de uma investigação séria para sabermos se isso foi um pane, um problema mecânico, casual, que não foi programado por ninguém, ou se realmente houve interesse por parte da queda da internet, de aplicativo, da transmissão, para que isso seja apurado o mais breve possível e nós possamos voltar amanhã às nove horas votando essa PEC que é tão importante e necessária nesse momento para esses brasileiros que estão passando por sérias dificuldades. Obrigado, deputada. Boa noite. Muito obrigada. Deputada Aline Sleutzes, do PROS, do Paraná, falando em nome do governo, ela que defende a proposta de emenda à Constituição que trata do Estado de Emergência. Só para deixar claro, cerca de 400 deputados e deputadas estavam no plenário e votaram nas bancadas, nominalmente com a digital. Cerca de 68 deputados e deputadas tinham marcado presença e já não estavam mais no plenário, iriam votar de forma remota e não estavam mais conseguindo. Essa quantidade de deputados e deputadas faz uma diferença muito grande em votação de proposta de emenda à Constituição. A PEC do Estado de Emergência, o texto base, foi aprovado com tranquilidade, já que havia quase que unanimidade, com apenas algumas divergências, principalmente do Partido Novo. Mas a votação dos destaques é que exigiria um rigor maior na presença de deputados e deputadas favoráveis à PEC para manter o texto base, o que prevê o texto base. O primeiro destaque a ser analisado seria um destaque apresentado pelo PT que sugeria justamente a votação em separado do trecho Estado de Emergência e que, para que esse trecho fosse mantido no texto, era preciso que os governistas garantissem pelo menos 308 votos favoráveis. E com a dificuldade no voto pelo sistema remoto, o presidente da Câmara achou por bem suspender a sessão e retomá-la amanhã a partir de 9 horas da manhã. São 9 horas e 4 minutos. Você que nos acompanha pela TV Câmara, você pode... Talvez vai aparecer o QR Code, não, se não aparecer lá na internet, câmara.leg.br. Esse é o site da Câmara com informações sobre a sessão de hoje e a expectativa para a sessão de amanhã. Agora sim, o QR Code aparecendo aí no canto da tela, você direciona, aponta a câmera do seu celular e você vai ter acesso à agência Câmara de Notícias em câmara.leg.br. Uma boa noite para você, Câmara dos Deputados, transparência e cidadania.